Bom dia a todos, hoje dia 30 de agosto de 2020, nós temos mais uma aula na Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica de Vila Iara, a aula número 4 da revista que nós estamos usando, esta aqui, é Quão Grande És Tu? E esta aula hoje se denomina a Economia de Deus, que não é outra coisa senão falar sobre a trindade ou a doutrina da trindade e a trindade divina. Antes, porém, eu quero ter um momento de gratidão a Deus, nós vamos orar. Querido Deus, Eterno Pai, louvado seja o Teu nome, porque podemos abrir a Tua Palavra e estudá-la e ver, ó Deus, e examinar o que Tu tens para cada um de nós. Senhor, particularmente, eu Te agradeço, porque hoje, Senhor, completo 45 anos, ó Deus, em que fui ordenado ao Santo Ministério da Palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio de poder pregar a Tua Palavra com liberdade, Senhor, em nosso país e em tantos lugares, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou usar, eu usei do roteiro, olhei o roteiro da aula, porém eu vou usar o roteiro que nós temos do estudo que nós fazemos sobre as doutrinas básicas da nossa fé. E na nossa declaração de fé, esse assunto, ou seja, sobre a trindade, é o primeiro assunto da nossa declaração de fé, que diz assim, E a base bíblica que nós temos está, primeiramente, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, que diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E também, no Novo Testamento, nós temos a declaração ou a ordem do próprio Jesus, quando Ele ordenou a grande comissão, ou seja, para aqueles que estavam ouvindo a sua despedida, para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ordem de Jesus para batizar em nome da trindade, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Ainda em Marcos, capítulo 12, verso 29, um mestre da lei se dirigiu a Jesus, perguntando qual era o principal dos mandamentos. E Jesus lhe respondeu, que era amar a Deus sobre todas as coisas. E respondeu a ele. E ele argumentou, e Jesus respondeu novamente, mas o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o único Senhor, é o único Senhor. E ainda em João, capítulo 17, verso 3, palavras do Senhor Jesus, na oração sacerdotal, disse assim, Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviasse. Ainda, o apóstolo Paulo, também interpretando as palavras de Jesus, e também do Velho Testamento, ele escrevendo aos coríntios, no capítulo 8, verso 6, ele disse, Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas, e a quem vivemos, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem nós vivemos. Ainda, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, ele diz, Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, que é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo, e estes três são um. Esta é a edição revista e atualizada. Mas, vamos examinar, primeiro, a origem desta palavra, trindade. A doutrina da trindade, é uma das mais importantes do cristianismo, e foi motivo de debate, e confrontos, entre os apologistas, e os hereges, ao longo da história da igreja. Lembre-se que nós estamos, a 2020, do início da igreja. O apóstolo Paulo desenvolveu, de maneira coerente, organizada, esta doutrina, em suas cartas doutrinárias, entre os anos 49 e 63 da nossa era. O teólogo cristão, Tertuliano, foi o primeiro a usar o termo trindade. E isto aconteceu no ano 220 da nossa era. E isto ele expressou em seu escrito, contra praxas, publicado entre os anos 207 e 220 da nossa era. No ano 500, aliás, 325 da nossa era, aconteceu o concílio na cidade de Niceia, onde os bispos cristãos, de todo o Império Romano, se reuniram, para debaterem, uma heresia conhecida por, arinianismo. Nesse concílio, foi aprovado, o credo de Niceia, em que, declarava sobre o tema. E assim ficou definido, no credo de Niceia, no ano 325, cremos em um Deus Pai, Todo-Poderoso, e em um Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus de Deus, Deus verdadeiro, e Deus, e verdadeiro, de Deus verdadeiro, e no Espírito Santo. O teólogo cristão, Agostinho, Agostinho de Ipona, que foi canonizado, Santo Agostinho, usou e popularizou, esse termo, e doutrina, em seu livro, De Trinité, no ano 415, da nossa era. A partir do século V, ou seja, dos anos 600, essa doutrina, foi aceita, plenamente, pela igreja cristã, entre católicos romanos, e católicos ortodoxos orientais. No século XVI, quando aconteceu, a reforma da igreja, os chamados protestantes, também conhecido, como reforma da igreja, e foi liderada por Martinho Lutera, aceitou a doutrina da trindade, e incluiu no credo apostólico da reforma. Eu quero lembrar que a IEV, ela é uma igreja reformada, ou seja, tem essa doutrina. Atualmente, apenas as seitas, chamadas cristãs, como os mormos, os testemunhas de Jeová, e a seita mun, negam essa doutrina da trindade, de maneira total ou parcial. Por isso, recomendo que tenha cuidado, quando você receber, ou debater com o testemunho de Jeová, ele vai tentar provar para você, que não existe a trindade, que existe só Jeová. Segundo ponto, sobre a pessoa de Deus. Primeiro, Deus é único. Isso nós encontramos, que Deus é o único criador, de todas as coisas. Tudo que nós conhecemos no universo, tudo que nós vemos, e o que não vemos no universo, foi criado, ou foram criados por Deus. Isso nós vemos em, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Irmãos, os céus são infinitos. Não são as nuvens, que nós conseguimos ver, acima da terra. Os céus, é um lugar infinito. Em segundo lugar, Deus é o único que merece, toda a glória, toda a honra, e todo o louvor. Isso nós vemos em Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Diz assim, Tu, Senhor, e Deus, e Deus nosso, és digno de receber, a glória, a honra, e o poder, porque criaste, todas as coisas, e por tua vontade, elas existem, e foram criadas. em terceiro lugar, Deus é uma pessoa eterna, com personalidade, e vontade próprias. O Salmo 90, o salmista, assim se expressa no verso 2, antes de nascer os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Louvado seja o Senhor. Quarto lugar, Deus é o único que pode ser adorado. Esse é um ponto que, de vez em quando, nós encontramos pessoas, falam assim, ah, eu adoro uma macarronada. Irmãos, adoração é só a Deus, você pode gostar muito de macarronada, mas adoração é só a Deus. em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5, diz, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Palavra do Senhor. Em Marcos, capítulo 12, versos 29 e 30, respondeu Jesus, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor. Ame o Senhor, de todo, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. E repetindo, João, capítulo 17, verso 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviasse. Eu gostaria que você examinasse um gráfico, que está sendo projetado, é um gráfico com três, círculos entrelaçados, no meio, está o nome Deus. e cada um desses círculos, significando, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, ou Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, e você nota que estes, estes três arcos, estão entrelaçados, em um único lugar, ou seja, a pessoa de Deus. Deus é triuno, nós reconhecemos, biblicamente, que há um só Deus, que subsiste, em três pessoas, conforme o gráfico, que você está vendo. O Deus Pai, nós lemos em Gálatas, capítulo 1, verso 3, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor, Jesus Cristo. Deus Filho, Jesus Cristo, João, capítulo 1, verso 1, diz, no princípio, era aquele que é, a palavra, o verbo, ele estava com Deus, e ele era Deus. fazendo aqui um, uma, uma nota gramatical, eu aprendi no meu tempo de colégio, que o elemento principal de uma oração, é o verbo. Pode existir uma oração, completa somente com o verbo. Não existe, ou não dá sentido, uma oração, se não houver verbo. Então não é uma oração, é apenas um, uma frase. O verbo, ele une o sujeito ao predicado. Isso nós entendemos espiritualmente, que o verbo Jesus, ele veio ao mundo, para unir o homem, pecador, ao Deus Santo. Ao Deus Santo, e isso aconteceu através da cruz de Jesus. E o Espírito Santo? Deus, Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, nós lemos assim, Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás, enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro, que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. E diz o texto, na sequência, que Ananias, ele caiu morto, na frente de Pedro, e de toda a igreja que estava reunida. Terceiro lugar, nós vamos ver alguns pontos, ou alguns atos do Deus trino. O primeiro, é que o Deus trino criou o homem. Nós encontramos em Mateus, aliás, em Gênesis, capítulo 1, verso 26, o seguinte, Então disse Deus, façamos, note que o verbo fazer, está na primeira pessoa do plural, façamos o homem, a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, domine ele, o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as grandes animais, de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais, que se movem rente ao chão. Ou seja, a trindade criou o homem, façamos o homem. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a trindade, no plural, façamos o homem, a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. A imagem que nós temos de Deus, e a semelhança, é que Deus é Espírito, e nós somos seres espirituais, que temos uma alma, que é a nossa, é a nossa vida, e que habita um corpo. Essa é a trindade humana, que habita um corpo. Em segundo lugar, o Deus trino expulsou Adão e Eva, do paraíso. Nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, a trindade, conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. E assim, meus irmãos, quando o homem desobedeceu, Deus o puniu com a sua expulsão do jardim. O Deus trino é adorado pelos seres espirituais. Isaías, capítulo 6, versículo 3, e proclamavam uns aos outros, ou seja, os anjos, os seres angelicais, que apareceram para Isaías, na sua vocação, eles clamaram, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Há comentaristas a respeito desse texto que diz que quando os anjos disseram santo, 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 estavam glorificando a trindade, santo ao Pai, santo ao Filho, santo ao Espírito Santo. Em quarto lugar, a trindade e a sua unidade. Há um só Deus. Esse único Deus tem uma tríplice personalidade, ou seja, é eternamente subsistente em três pessoas. A Bíblia declara esta pluralidade e unidade que coexistem ao mesmo tempo. Ou seja, a pluralidade divina, trindade e a sua unidade, elas coexistem ao mesmo tempo. Primeiro, nós vemos no batismo de Jesus. Isso nós lemos em Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado por João, o batista, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus, em forma corpórea, como pomba. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado. Ou seja, o Pai, através do Espírito Santo, falando ao Filho, Tu és o meu Filho amado, em Ti eu tenho muito prazer. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, no chamado profético de Isaías, o texto, que nós lemos parte, Isaías, capítulo 6, verso 8, diz assim, Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei, e quem há de ir por nós. Agora a trindade. E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o Senhor. Na grande comissão evangelizadora, que nós lemos já em Mateus, capítulo 28, verso 19, note que, como é que era esse ambiente? Jesus, que é sido morto, ao terceiro dia ressuscitado, permaneceu entre os irmãos, os discípulos, que foram depois apóstolos por 40 dias, comendo com eles, bebendo com eles, e ele depois os levou para fora da cidade de Jerusalém, para a sua despedida. Antes, porém, de ele ser levado aos céus, ele deu uma ordem, que é a grande comissão, ordem para os discípulos, que é transmitida para nós, igreja, nesse momento presente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja que, a ordem de Jesus foi muito clara, vão para todas as nações, nações são etnias, nações não são países apenas, ou seja, existe muito mais nações do que países. Nós temos aqui o Brasil, um grande país, mas dentro desse país, há diversas nações, nações que nós reconhecemos pelas suas etnias, com seus costumes, com a sua língua própria, com a sua maneira de viver. No caso, os indígenas, eles são brasileiros, porém, pertencente a uma outra nação, que não a chamada Brasil. Eles pertencem ao país Brasil. Quarto lugar, na bênção apostólica. O apóstolo Paulo, interpretando essa doutrina, e ensinando a respeito, da bênção apostólica, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 14, ele assim disse, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Ou seja, nós recebemos a bênção da trindade, do Deus trino, sobre a nossa vida. Em quinto lugar, no agir de Deus na igreja. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo agora a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 6, ele ensinando a respeito, dos dons espirituais, ou da manifestação dos dons espirituais. Ele diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ou seja, o Deus trino age na igreja através do Espírito Santo. E, em sexto lugar, na promessa de Jesus aos discípulos. Jesus estava como que se despedindo dos discípulos em momentos diferentes. No início desse capítulo 14, ele fala assim, olha, não fique perturbado no seu coração. Vocês creem em Deus? Creio também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, mas eu vou preparar lugar. E lá no versículo 16 e 17, Jesus diz, e eu pedirei ao pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Irmãos, olha que palavra preciosa de Jesus, que promessa grandiosa. Eu pedirei ao pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Conselheiro na Bíblia está com letra maiúscula, está falando do Consolador, está falando do Espírito Santo. Nós dizemos que Jesus está vivo através do Espírito Santo na igreja, em cada um que o recebe como Salvador e Senhor. Jesus está vivo em nós, dentro de nós. E, ainda, Jesus disse, ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque, meus irmãos, só quem passou pela experiência da cruz, ou seja, que aceitou o sacrifício que Jesus fez na cruz para perdão dos pecados, é que pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Irmãos, nós conhecemos o Espírito Santo, porque nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar lá na cruz. Mas, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Concluindo, irmãos, eu quero terminar essa aula repetindo, nós adoramos a um único Deus. Por favor, não diga, eu adoro a minha casa, eu adoro meu marido, eu adoro minha esposa. Não. Você pode amar, pode gostar muito, mas adorar, reserve esse verbo só para Deus. Só Deus é digno da nossa adoração. Só Deus é digno do nosso louvor. A um único Deus que subsiste em três pessoas. ao Deus Pai, a quem nós oramos em nome do Filho e através do Espírito Santo. Ao Deus Pai, ao Deus Filho, Jesus Cristo e ao Deus Espírito Santo que Jesus deixou aqui para nos instruir em toda a verdade. Ao único Deus sábio, seja toda a glória para todo sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Romanos capítulo 16 verso 27. Que Deus abençoe a sua vida e não saia dessa conexão com a IEF. Logo mais nós teremos o culto e mais uma vez a palavra vai ser ministrada. que Deus abençoe o seu coração. Eu quero orar para terminar essa aula. Querido Deus Eterno Pai, Senhor aplica a Tua palavra ao coração de cada um de nós. Fala Senhor conosco para que Deus nós possamos ter esta consciência que só Tu és digno da nossa adoração. Senhor nós te louvamos ó Deus pela trindade excelsa, pela pessoa do Pai a quem nós oramos, pela pessoa do Filho em nome de quem nós oramos e na pessoa do Espírito Santo através de quem nós oramos. A Ti ó Deus seja toda glória, toda honra, todo domínio, todo louvor e toda gratidão em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e um feliz domingo para você. Amém. Amém.